Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar a nova versão da armadura Nilfgaardiana que ela foi adicionada agora uma nova skin pra ela na Next Gen, na atualização você vai vir aqui nesse lugar do mapa, vai ter esse lugar pra você entrar você precisa de alguma peça Nilfgaardiana pra eles deixarem você entrar e é só você pegar a armadura aqui do lado, tá? Essa é uma armadura que quando você pega ela, você precisa ir nas opções ativar a opção da nova skin, ok? É só você pausar o jogo, opções, descer ali em jogabilidade vai ter várias skins, ativar armadura alternativa vai ter uma opção assim e olha só, é bem interessante, né? Meia amassada parece, mas é uma versão bem legal da série, né? A versão da armadura Nilfgaardiana da própria série Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui tamo junto, até a próxima, valeu!